Nesta segunda-feira, no auditório do 28º Batalhão da Polícia Militar em Unaí, se deu início o curso de capturas ou salvamento em zona rural e primeiro interventor em acidentes envolvendo artefatos explosivos por policiais militares especializados do BOP de Belo Horizonte. Tenente Macedo é um dos instrutores e integrante do BOP da capital. O policial conta que o crime organizado chegou até o interior do estado. Minas Gerais hoje tem 853 municípios, é o estado com o maior número de municípios. Então, esse tipo de crime tem chegado ao interior e os policiais têm passado por muitos problemas com esse tipo de crime. Então, a gente veio para tentar capacitá-los para evitar dessabores futuros. O curso conta com a participação de 40 policiais militares, oficiais e praças e 3 oficiais civis, onde serão treinadas técnicas de rastreamento e vasculhamento em regiões de matas, orientação e navegação terrestre, evacuação de feridos, dentre outras técnicas de patrulha e também o treinamento de ações de primeiro interventor naqueles crimes envolvendo explosivos, como o que aconteceu recentemente em Unaí, quando bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Sendo possível identificar o ponto crítico, local de explosão ou onde se localizam os artefatos explosivos suspeitos e os procedimentos a serem adotados com esse tipo de artefato. Uma preparação aí para dar uma resposta imediata até a chegada das equipes especializadas. Então, voltamos aí também para o conhecimento desses policiais com relação à primeira intervenção explosivos, em ocorrências envolvendo artefatos explosivos e quais as medidas iniciais ali a serem tomadas até a chegada de uma equipe especializada. O objetivo do treinamento é preparar ainda mais os policiais para o atendimento em ocorrências que envolvam explosivos e no interior de mata densa, aumentando a efetividade e resultados. Sendo assim, possível prestar um serviço mais efetivo para a população de Unaí e região. Já há algum tempo, estávamos planejando e somente dependendo dos instrutores, a realização de um treinamento voltado para intervenção em ocorrências que envolvem artefatos explosivos e também treinamento sobre patrulhas na zona rural. Com essa realidade atual de incidências de explosões de carros eletrônicos, em ocorrências de maior complexidade e o risco do explosivo para o policial militar atuar e também para as pessoas próximas envolvidas, aí esse curso é de grande valia para que o PM tenha uma habilidade para adotar pelo menos as primeiras providências em relação a ocorrências que envolvem artefatos explosivos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.